Olá meus unisnáticos, tudo bem com vocês? Se você quer saber porque meu cabelo está brilhando tanto, assim, desse jeitinho, o que foi que eu fiz nessa bagaça continue assistindo o vídeo e assistam até o final, certo? Que eu vou contar pra vocês porque o meu cabelo está brilhando tanto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter essa pedra sagrada Oh, você é uma loucura, madre Bom meus unisnáticos, hoje tem resenha, hoje tem resenha de recebidos E o recebido da vez é o da Labela Liz, que é um lançamento deles Que é o banho de brilho da Labela Liz, tá? Que é esse potinho aqui, 240 gramas, tem potinho maior, tá? Que eu trago pra vocês, que eu recebi ontem E claro, já fui logo testar hoje pra poder fazer a resenha Porque a pessoa é desse nível As coisas chegam e ela vai testar Tá bom, gente? Como foi que eu usei esse banho de brilho? Simplesmente, eu lavei o meu cabelo com o shampoo E eu usei o shampoo, o isotônico da Labela também, tá? Pra poder lavar os cabelos E passei, como vocês estão vendo aí A hidratação, mecha por mecha, tá? E deixei agir por 5 minutinhos na toca térmica Tá bom, meninas? Em seguida, eu enxaguei e condicionei, tá? Vocês podem escovar o cabelo Pra poder ativar mais ainda o brilho Mas eu preferi deixar o meu cabelo secar o natural E fiz uma prancha descarada Como eu faço sempre descarada e botei na toca E o brilho, gente? Olha o brilho desse cabelo Olha como tá este cabelo Olha como tá o meu roxo Meu vinho, meu lilás Não sei nem mais que cor é essa Meu vassala Olha como tá o cabelo brilhoso Olha isso E bem hidratado, gente O que é este banho de brilho da Labela Lays? Eu me apaixonei, tá? É um creme bem consistente Tá bom? Bem consistente mesmo Você quer fazer? Não vai Creme consistente Cheiroso E quando você vai retirar esse creminho dos cabelos Ele derrete O cabelo derrete completamente Maravilhoso Até com o cabelo molhado Você já vê o brilho que ele dá, tá? Eu vou pra minha colinha aqui Porque eu sou dessas E minha colinha hoje está no celular Vamos, meus amores A máscara hidronutritiva Banho de brilho Ela é uma máscara super concentrada Com um brand de silicones de PSAS Que irão tratar os fios Recuperando os danos causados pelo uso de químicas, secadores e chapinhas E os efeitos climáticos Marpe, sim, etc Ela selam as cutículas perfeitamente Deixando o brilho espelhado E maravilhoso O brilho, vocês já estão vendo como é que tá, né? Tá maravilhoso, tá? Conta com a tecnologia nano Cujas partículas menores Fazem com que a absorvição do produto seja mais rápida e eficaz A máscara de brilho da Labela Liz É indicada para todos os tipos de cabelos E ela é liberada para Lampou, lanou, lanou Como, amor de Deus, quero chamar essa técnica aí Eu já falei que meu cabelo é vagabundo Ele aceita tudo, tá? Bom, meus amores Por ela ter silicone Não se preocupe, tá? Porque é um silicone que dissolve aí Não vai estragar teu cabelo Porque ela é liberada mesmo Passa pra técnicas que vocês fazem O modo de fazer, eu já falei a vocês Você vai lavar o cabelo com shampoo Passar a hidratação, mexa por mexa No banho mesmo, tá? Porque ela age em 5 minutinhos Ó que beleza Pra quem gosta de fazer hidratação rápida aí Tá bom? No banho mesmo, deixa 5 minutinhos Enche a água e finaliza como você quiser Se você quiser, você pode escovar e pranchar Que o brilho vai ativar ainda mais Certo? Resultado É um brilho espelhado Fim de ressecamento, realmente Meu cabelo não tá ressecado Inclusive as minhas pontas Melhoraram bastante Tá bom? Nutrição Porque ela é uma hidratação E uma nutrição ao mesmo tempo Tá? Ela hidrata e nutre Isso já é maravilhoso Pra quem tem cabelo super hiper Mega ressecado Tá bom? Combate as pontas duplas Tá? E controla o frizz Isso é maravilhoso Pra quem tem o cabelo mega ressecado Sentir que o cabelo está super hidroidratado Eu amei Essa... Esse band velho da Labela Liste Tá bom? E olha o que vocês encontram no site deles Tá? Que é no chuveiro Que é este aqui que aparece www.nuchuveiro.com.br Tá bom? Vocês encontram essas e outras novidades Que tem lá no site da Labela Liste Amei esse produtinho Amei mesmo Só o brilho que está no cabelo Gente Eu estou apaixonada por esse brilho Então é isso aí meus amores Mais uma dica pra vocês Tá bom? Banho de brilho da Labela Liste Certo? E se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Pra que o Youtube avise Que tem um vídeo novo da Lili Toda semana E eu estou postando um vídeo Quase todo dia pra vocês Tá bom? Pra vocês não reclamarem Tá? Compartilha esse vídeo Dá esse like Passe lá no blog Tá? Dá um passe lá no blog Então Deixa seu comentário Deixa seu oi Que eu vou adorar te ver por lá Certo? Meus amores É isso aí Um beijo, um cheiro Pra quem pediu um beijo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau